Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O Senhor é seguido por dois cegos. Certamente, como eles eram cegos, eles se guiavam pelo ruído, pela multidão que estava ali, também seguindo o Senhor Jesus, pelas pessoas que o acompanhavam. E partindo Jesus dali, Mateus 9, 27, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Esses dois cegos, eles representam, na verdade, o ser humano na sua condição natural de cego. Ele nada pode fazer a não ser clamar e buscar pela compaixão do Senhor. Mas eles tinham um entendimento que muitos não tinham quando eles chamam o Senhor de filho de Davi. Eles reconhecem uma linhagem real ali, eu creio. E eles, talvez, tenham visto nele o Messias, porque, embora no Antigo Testamento a profecia de Isaías, no capítulo 61, tem uma profecia de Isaías, que diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar-vos com tritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Porém, nessa profecia de Isaías 61, não aparece que o Messias ali iria curar os cegos. Mas quando a gente vai lá para Lucas, capítulo 4, versículo 19, versículo 18, quando o Senhor abre o livro na sinagoga e lê o profeta Isaías, talvez fosse ali uma outra versão de Isaías que eles estivessem lendo, não sei se era a versão da Septuaginta, muito provável, né, da versão dos 70, que é a que mais aparece nas citações nos Evangelhos, não é nem a versão hebraica, é a versão em grego, grega. Mas ali no versículo 16 de Lucas 4, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdades oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, nessa repetição aqui da profecia de Isaías, aparece restauração da vista aos cegos. Então, provavelmente, esse seria o trecho que existiria na versão original de Isaías. Uma vez que lá em Isaías, nós não vemos, no capítulo 61, nós não vemos menção de restauração de vista aos cegos. Mas ele vai e quando chegou a casa, no versículo 28 de Mateus 9, Os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes, Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhes, sim, Senhor. Normalmente, a gente escuta as pessoas dizerem, eu preciso ver para crer. O ser humano quer ver para crer. Mas aqui é o contrário. Aqui é crer para ver. Nas coisas de Deus, é o inverso. É crer primeiro para ver depois. Credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhes, sim, Senhor. Tem um versículo em João, capítulo 11, quando o Senhor encontra as duas irmãs no sepultamento do irmão delas, né? Que o Senhor iria ressuscitar logo em seguida. João, capítulo 11, versículo 40, o Senhor diz assim para Marta, Então, se creres, verás a glória de Deus. O primeiro passo é crer. Depois, ver. Também uma outra passagem muito interessante é a de Hebreus, capítulo 11, onde é dito assim no versículo 3, Pela fé, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o visível, ele não foi feito do que é visível. Ele foi feito do invisível, a partir do invisível. E é muito importante entender isso quando ele fala dos mundos, né? Ele está falando dos planetas aqui. Os planetas, pela palavra de Deus, foram criados. E nós, às vezes, confiamos demais na vista ao ponto de acharmos que quando nós olhamos para o céu à noite, o céu estrelado, nós estejamos vendo alguma estrela ou algum planeta. Quando, na realidade, não. o que nós estamos vendo é a luz das estrelas que levou milhões de anos, talvez, para chegar até a Terra. O que nós vemos é a luz da estrela que viajou pelo espaço milhões de anos e chega na Terra. Mas o que nós estamos... Por exemplo, se eu olhar para uma estrela, aquela história, inclusive, no meu tempo de menino, eu tinha essa superstição. Se você apontar para uma estrela... Não, não aponta o dedo para a estrela que nasce verruga na ponta do dedo. Nunca nasceu verruga na ponta do meu dedo. Talvez seja por isso, porque a estrela não estava mais lá onde eu apontei. Eu apontei onde ela esteve milhares ou milhões de anos antes. Então, o que nós vemos é uma ilusão. É uma ilusão dos olhos, porque é a luz chegando até nós a uma determinada velocidade. Um exemplo muito claro nisso é quando você olha longe... Você está na janela do seu apartamento e lá longe tem uma construção e você vê um pedreiro batendo com o martelo, pregando uma tábua lá. Então, você vê ele bater com o martelo, depois que ele levanta a mão, aí você escuta... Pá! 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 Mas o que é isso? Você está escutando o som depois? É porque o som viaja mais lento do que a luz. Você viu o pedreiro, a mão dele, mas mesmo assim você não viu exatamente no momento em que ele bateu aquele prego. Você viu num milésimo de segundo depois, que foi o tempo que a luz viajou, a imagem da mão dele viajou até chegar aos seus olhos. Agora, é isso na Terra, que é muito perto, né? As coisas. Mas dá para perceber que o som não viaja tão rápido, então ele... A pancada, o som da pancada chega depois. Agora, imagina no universo. Certamente nós não enxergamos o céu estrelado com as estrelas exatamente no lugar onde elas estão. Então, pode apontar a vontade para alguma estrela que não vai nascer verruga no seu dedo, de jeito nenhum, porque a estrela não vai estar mais lá. ela não vai estar mais lá. Ela já esteve lá um dia, centilhões de anos, agora não está mais. Então, confiar na vista, eu só creio vendo. É tolice. É tolice, porque nós dependemos de sentidos que não são exatamente exatos. tem até uma pergunta filosófica, não é? Que é a seguinte, será que existe som quando uma folha cai na floresta? Por que essa pergunta filosófica, não é? Porque o som, para existir o som, é preciso que exista uma percepção de som. Alguém com o ouvido para escutar aquele som. Porque senão, não dá para provar que o som existe. Ah, mas a folha cai, ela faz barulho. Então, se tiver um esquilo lá, talvez ele possa comprovar isso. Mas, os nossos sentidos mentem para nós. Os nossos sentidos são falhos. Eles são, eles não são precisos. Um dia nós teremos um corpo que será perfeito. Esse corpo será transformado e transformado numa condição para poder viver na eternidade. Ou seja, um corpo aí que tem capacidade de viver fora do tempo e fora do espaço. Fora da matéria. Porque tempo e matéria existem nessa criação aqui. Einstein dizia que tempo não pode existir sem matéria e matéria sem tempo. Mas, antes disso, Santo Agostinho disse a mesma coisa. Mais de mil anos antes de Einstein ter falado isso, ele já sabia que matéria e tempo são duas coisas interligadas. Então, não dá para confiar nos sentidos. Credes vós que eu possa fazer isso? Claro, é o Senhor que estava ali, era o Messias, que eles estavam dentro do Messias. mesmo não vendo o Messias. Disseram-lhe eles, sim, Senhor, em Mateus 9, 28. Tocou, então, os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza de fatos que você não vê. Isso é fé. Isso é fé. Por isso que a salvação é pela fé. Quando eu creio que a palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz para levar os meus pecados e eu creio nele como o meu salvador, eu deposito fé nele. E qual é a resposta a essa fé? Ele perdoa todos os meus pecados. Ele me limpa com o seu sangue precioso. Mesmo que eu nunca tenha vivido dois mil anos atrás, nunca fui a Jerusalém nem de turista, não estive ali no Monte do Calvário, não o vi morrer naquela cruz, mas eu creio. Eu creio em quê? Na palavra de Deus que me diz tudo aquilo. Dessa importância do valor que nós precisamos dar à palavra de Deus. Quando uma pessoa vem me dizer que aquilo que está na Bíblia é porque Paulo era antigo, então ele não conhecia os costumes da nossa época, ele escrevia para os costumes da época dele, bobagem, bobagem grande, porque se eu faço isso eu vou me transformar em juiz da palavra de Deus. Eu vou então decidir o que na palavra de Deus é para mim e o que não é para mim. Não, é tudo, é para mim. é claro que a gente entende as diferentes dispensações, a gente entende as diferentes situações, diferentes lugares, diferentes momentos, né, eu não posso querer achar que eu, porque Sansão matou um leão, eu também posso ir até o zoológico e matar um leão porque vou achar que é uma promessa de Deus, para mim não era, era para Sansão, para mim não, eu não mato nem um camundongo, já, se ele vier eu subo na cadeira, então, não, nem tanto, nem tanto, então, tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé, e os olhos se abriram, os olhos se abriram, tem um versículo também, em 1 João, é muito bonito esse versículo, capítulo 5, versículo 13, ele diz assim, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus, eu tenho a vida eterna? Tenho, quem disse? A palavra de Deus me disse isso, eu posso afirmar que tenho? Posso, claro, claro, eu tenho, se uma pessoa chega para mim e me dá um cheque de mil reais, eu estou andando na rua, indo ao banco, depositar o cheque, eu encontro um amigo, ele fala, você tem aí mil reais? Eu falo, tenho, não, mas esse é um cheque, você não tem, não, mas é um cheque, a pessoa que assinou o cheque é totalmente confiável, eu vou ao banco e vou sacar o dinheiro, então hoje nós temos, a fé é andar com um cheque, com um cheque de um, de quem assinou, com assinatura, daquele que é o mais confiável que poderia existir na face da terra, no universo todo, que é Deus, Deus assinou o meu cheque, ele assinou o cheque que ele diz assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo ou não entrará em condenação, mas passou, da morte para a vida, você passou da morte para a vida? Eu passei, eu passei, o Antônio ali do lado passou, isso você vai ter que perguntar para ele, você tem certeza da sua salvação? Claro, absoluta, absoluta, eu tenho mais certeza da minha salvação do que do número do meu telefone, que eu sempre esqueço, mas a minha salvação, eu não perco, eu perco o número do telefone, eu perco o número do CPF, eu já fui comprar coisa e na hora de passar o cartão eu não lembrava a senha, então essas coisas eu perco mesmo, eu esqueço, ainda mais agora na minha idade, na minha idade com essas cans aqui, esses cabelos brancos, eu estou perdendo tudo, estou perdendo memória o tempo todo, eu agora, eu não lembro o nome das pessoas, eu não lembro o nome das pessoas, quando eu encontro alguém que eu deveria conhecer e não lembro o nome, aí eu uso o método do dedo, dedo estalado, sabe como é que é? Você diz para a pessoa assim, mas e o estalo o dedo assim, ele fala o nome, é interessante isso, pode usar a técnica que você estala o dedo e a pessoa fala o nome, é coisa de velho, velho tem que aprender a sobreviver no mundo da velhice, e os olhos se abriram e Jesus ameaçou-os dizendo, olhai que ninguém o saiba, mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra, alguém poderia falar assim, mas que mal havia, que mal havia, ele estava ajudando o Senhor Jesus ficar famoso, ele estava ajudando a crescer o número de seguidores deles, das redes sociais, não, as boas intenções não são boas quando não estão em obediência à palavra de Deus, o Senhor falou para eles, não, não diga para ninguém, não espalhe a notícia, mas eles espalharam, estava certo? Não, estava errado, estava errado, o Senhor tinha uma razão para isso, porque ele não queria fama, ele nunca buscou fama, ele veio para salvar o perdido, o contrito, porque no momento em que se espalha fama, ele acabava sendo seguido por aqueles que estavam só interessados na cura, só interessados no pão multiplicado, só interessados em coisas materiais, então, eles erraram nesses cegos, primeiro passo depois de terem aberto seus olhos foi desobedecer o Senhor, que triste que nós somos assim também, né, às vezes cremos em Jesus, somos salvos, recebemos vida eterna e ficamos muito contentes e aí desobedecemos, desobedecemos alguma ordem que o Senhor nos dá na sua palavra, e tem muitas ordens dadas na palavra do Senhor, que quantas vezes nós desobedecemos, para vergonha eu digo isso, eu também muitas vezes fiz coisas que claramente a Bíblia condenava e, mas, sempre, você tem sempre uma explicação para dar, né, mas é que naquele momento, desobediência, não adianta, a explicação não conserta a desobediência, Jesus ameaçou os dizendo, olhai que ninguém o saiba, visite responde.com.br também 3minutos.net baixe os ebooks ou adquira os livros